Como vocês sabem, eu estou presidindo a 27ª edição do Encontro Brasileiro de Malacologia, o qual ocorrerá virtualmente devido à pandemia de SARS-CoV-2. Nós estamos organizando um evento bastante abrangente, diversificado e heterogêneo. Somos guiados por uma das metas da ONU, Leaving No One Behind, que não deixemos ninguém para trás. Portanto, no dia 7 de outubro, a gente vai organizar uma maratona pela educação. A maratona pela educação, ela está incluída na inscrição de quem está já no evento, no Encontro Brasileiro de Malacologia, propriamente dito, mas ela será um módulo à parte para quem desejar fazer parte dessa maratona pela educação, que começará às 8 horas da manhã e terminará às 12 horas, concedendo um certificado, portanto, de 4 horas para pessoas não inscritas no evento, e tem o custo de R$10,00. E quais serão as pessoas, o que abordaremos durante essa maratona pela educação? Então, começamos às 8 horas da manhã, eu vou conceder uma palestra intitulada As Universidades como palco para o desenvolvimento de Soft and Technical Skills durante a Quarta Revolução Industrial. Depois, às 9 horas da manhã, nós teremos uma participação especial de Rita von Hunt, ou Guilherme Terreri, na verdade, Rita von Hunt é uma performance de gênero do nosso querido Guilherme Terreri, então teremos um momento muito especial dedicado à educação para além do capital. E após a presença belíssima de Rita, teremos duas mesas redondas. E vocês, inscritos na Maratona pela Educação, terão a oportunidade de escolher entre uma mesa redonda intitulada Os Desafios da Educação no Brasil, com o André Pérez, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Isabela Gonçalves, da Secretaria Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, e teremos também a Sônia Lopes, que é uma professora muito conhecida na área de Biologia, que lecionava na Universidade de São Paulo, atualmente aposentada, mas renomada escritora de livros. Quem desejar participar, então, da mesa redonda Os Desafios da Educação no Brasil, permanece em uma sala específica. Entretanto, haverá outra mesa redonda, tão importante quanto, intitulada Aonde Chegamos e O Que Falta Conquistar, debatendo a igualdade de gênero na academia. Nós ainda estamos com os convidados, tendo suas confirmações, devido à grande quantidade de demandas nesses períodos pandêmicos, mas nossa querida Suzane Frutuoso já está confirmada, e os outros ou as outras duas convidadas estão agora, neste momento, sendo cooptados para o nosso evento. E eu espero que vocês se inscrevam com o certificado de 4 horas, e que vocês tenham essa imersão na Maratona pela Educação, tão combalida nesses últimos tempos, aqui em nossa nação. Que sejamos nós os ativistas que nos posicionemos, que participemos dos debates, enfim, que participemos desta construção coletiva do cenário educativo, de aprendizagem, de ensino e aprendizagem em nosso Brasil. Obrigada por toda a atenção de vocês, e eu espero e aguardo por vocês em nosso querido Hebran.